Olá, tudo bem? Meu nome é Andréia Torres, eu sou nutricionista com mestrado e doutorado na área de saúde e estou sempre por aqui para responder as suas questões sobre nutrição, alimentação e estilo de vida saudável. No último ano eu recebi muitas perguntas sobre emagrecimento, mas recentemente, coincidentemente, eu tenho recebido várias questões sobre a síndrome do intestino irritável. Não sei se você já ouviu falar dessa síndrome, mas é uma síndrome crônica que atinge justamente o intestino e irrita o intestino. E por que o intestino ficaria irritado? Por vários motivos. Pode ser alimentação inadequada, pode ser estresse, pode ser desbiose intestinal, ou seja, um desequilíbrio entre os micro-organismos bons e ruins que habitam o intestino. Pode ser pelo uso crônico de medicamentos, como antidepressivos, anticoncepcionais, anti-inflamatórios ou antibióticos. Pode acontecer também em pessoas que fazem dieta muito frequentemente ou que ficam em jejum com mais frequência. Além de acontecer em pessoas que estão com alguma infecção gastrointestinal, em pessoas que têm alguma intolerância alimentar ou desequilíbrios hormonais. E quais seriam os sintomas da síndrome do intestino irritável? Gases, dor abdominal, constipação, ou seja, prisão de ventre ou diarreia. Ou então, essas coisas todas, esses sintomas todos podem ficar se intercalando. E o tratamento pode envolver ou não o uso de medicamentos. Isso você vai precisar conversar com seu gastroenterologista. No caso da ciência da nutrição, a gente trata a síndrome do intestino irritável seguindo quatro passos. O primeiro é tirar, remover qualquer coisa que esteja fazendo mal para a pessoa. Se for glúten, retirar o glúten. Se for laticínio retirar o laticínio, mas pode ser soja, pode ser milho, gorduras ruins, ou então um consumo excessivo de alimentos industrializados, cheios de corantes, conservantes, açúcares ou adoçantes. O segundo passo do tratamento nutricional é reinocular bactérias benéficas. Nosso trato de a história todo possui um monte de bactérias. Muitas delas, a maioria delas, vai ser bactéria benéfica, que nos ajudam, que produzem vitaminas, que produzem enzimas, que combatem micro-organismos patogênicos, micro-organismos que causam doenças. Elas também fermentam as fibras que a gente consome, as fibras que estão vindo das frutas, que estão vindo das verduras e produzem ácidos graxos de cadeia curta, que são super benéficos para o nosso organismo e também para a própria saúde do intestino. Então, a gente repõe essas bactérias boas com o uso de probióticos ou então com o uso do kefir. Isso aí vai ficar a cargo do seu nutricionista dependendo do que você está precisando, da sua individualidade, da sua especificidade. A gente também pode repor fibras prebióticas, fibras que servem de alimento para essas bactérias boas. Então, fibras como inulina, como frutólicos sacarídeos ou então como o amido resistente, que está presente, por exemplo, na biomassa da banana verde. O terceiro passo é incluir na dieta substâncias que ajudem na digestão ou então que reduzam a inflamação do intestino. Hortelã, pimenta, gengibre, erva doce são exemplos de ervas e condimentos que melhoram a digestão. Além disso, existem substâncias que são anti-inflamatórias como o ômega 3 que a gente pode suplementar, como o cravo, a canela, o cacau. Então, dependendo da tolerância da pessoa, tem pessoas que toleram, tem pessoas que não toleram, mas dependendo da tolerância da pessoa, a gente pode estar incluindo mais especiarias. O açafrão, por exemplo, é uma excelente escolha para desinflamar esse intestino. O quarto passo é reparar a mucosa intestinal. Então, o nosso intestino precisa absorver os nutrientes que estão vindo da dieta. Ao mesmo tempo, ele precisa filtrar, ele não pode absorver o que faz mal para a pessoa. Então, para que o intestino consiga fazer isso, ele tem que estar muito saudável. Então, a gente vai reparar a mucosa. E a gente tem algumas opções para fazer isso, como usar arginina, glutamina ou extrato de aloe vera. Mas tudo isso precisa discutir com o profissional de saúde que está te acompanhando. Para complementar esse vídeo, você pode buscar no meu site sobre esse assunto, principalmente sobre o tema desbiose intestinal. Eu já escrevi bastante sobre esse tema nos últimos anos e existem com certeza lá posts que vão te ajudar a cuidar melhor do seu intestino. Um grande abraço e fico aguardando as suas considerações ou então as suas dúvidas.